Boa tarde, pessoal. Aqui no intervalo entre uma consulta e outra, aproveitando para falar de um produto alimentício, e não um alimento muito utilizado por adolescentes, jovens, que é o achocolatado. O achocolatado, ele tem 80% de açúcar e 20% só de chocolate. Tem opções, tem porque tem gente que está acostumada a vida inteira a tomar achocolatados. E o que você pode fazer para ser um alimento, para que se torne uma refeição um pouco mais nutritiva e não tão açucarada? Antes de chegar ao cacau, que é o 100% chocolate mesmo, 100% cacau, você passa pelo chocolate em pó, que tem 50%. Então, você sai daquele que tem 80% de açúcar para o intermediário, que é o chocolate em pó, aquele que vende na caixinha no supermercado. E depois você chega até o cacau, que é 100% cacau, que é mais sabor amargo, mas é cheio de antioxidantes, para combater os radicais livres. Ou seja, é realmente um alimento. O achocolatado é apenas um produto alimentício cheio de açúcares e que a gente tem que colocar cada vez mais longe da nossa mesa. Especialmente crianças e adolescentes que estão fazendo muito uso de achocolatado. E eu já cheguei hoje, por acaso, a receber um adolescente que usa achocolatado com cereal. Cereal aqueles, cheio de açúcares também. E aí já está num ponto de peso difícil, já passou do sobrepeso. Mas é muito paladar doce e isso gera mais vontade de doce. Quanto mais você come doces, mais vontade você vai ter, porque o seu cérebro vai ficar pedindo a mesma sensação. Açúcar é vício. Então, atenção pessoal. Tá bom? Tchau, tchau.